Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Meio meu sobrinho, mano Meu sobrinho nasceu Só felicidade, mano Eu tô aquele titio babão, tá ligado? Aquele tiozinho Que sempre tá com o maior carinho, véi Uma gracinha, mano Pequenininho, tô feliz Será que ele vai gostar de moto? Não sei E olha só a coincidência, galera Meu sobrinho Nasceu um dia antes do meu aniversário Foi o presente que Deus deu pra mim Olha que presentão de aniversário, galera Tio Alex Dex Titio Dex Pra quem não sabe aí, meu aniversário foi Dia 9 de julho Meu sobrinho chegou Dia 8 de julho Nasceu às 11 horas e 8 minutos da manhã Graças a Deus, tá tudo ótimo Muita felicidade, galera Ih, é nóis Imagina Na hora que ele estiver grande, mano Dá uma motinha pra ele, véi Eu acho que minha irmã me mata se eu fizer isso Ai, ai Tem que ensinar o menino, ué Vídeo rápido, galera Tô na hora do almoço aqui Aí resolvi contar, né Eu não tava Não tinha falado sobre isso ainda Mas é uma alegria imensa Que Deus ilumine Graças a Deus, tá tudo ótimo Ótimo, ótimo Galera, se não é inscrito no canal Se inscreva Logo mais tem salve aí Pra geral que tá no canal, certo? E é nóis, mano A ninjinha tá aqui, mano Graças a Deus, tá perfeita Sem reclamações da moto Tá só o Todd Quando eu falo que tá só o Todd É que tá tudo ótimo Eu e a ninja A gente tá só o Todd, galera Só o Todd, mano Então deixa o like aí, galera Grande abraço Vídeo muito curto Assim que minha irmã deixar Eu vou mostrar meu sobrinho, tá E é nóis, fui Valeu, valeu, valeu Olá Bença Fui Vídeo muito curto A gente tá aqui, galera Vídeo muito curto A gente tá aqui, galera Vídeo muito curto